Comemora-se este ano com o 36º aniversário da Revolução de Abril, o centenário da implantação da República, triunfante na Revolução de 5 de Outubro de 1910. Duas revoluções que, de algum modo, pautam o árduo percurso da modernidade política, económica e social no Portugal contemporâneo. A alternativa que pretendeu representar à decadência e ao impasse do liberalismo oligárquico da monarquia bragantina, na realidade a Primeira República foi uma sofrida esperança em larga medida por cumprir. É certo que trouxe contributos definitivos no tocante à separação das Igrejas e do Estado e à afirmação da sua laicidade. Quanto à adoção do registro civil e do divórcio, na afirmação da centralidade da escola pública, na reformulação pedagógica progressista do ensino primário, na criação das universidades de Lisboa e do Porto, no combate em prol da ciência e educação contra o obscurantismo. Sendo muito, não foi o essencial, ao falhar na efetiva democratização do sistema político, ao voltar-se contra o movimento operário, ao precipitar-se suicidariamente na aventura da Grande Guerra, a jovem república acabaria por ser derrotada pela coligação das direitas políticas e dos interesses e pelo projeto ditatorial e antidemocrático que elas agitavam como resposta à crise do sistema liberal. A ditadura militar e, sobretudo a partir de 1933, o Estado Novo Salazarista, essa particular modalidade do fascismo à portuguesa, seria a expressão institucional de uma classe dominante e de uma elite política que se criaria e que prosperaria à sombra da pauta, do cartel corporativo, do condicionamento industrial, da polícia política, da censura, da proteção multiforme do Estado. Tudo isso fermentado numa cultura antiga e duradoura, assente no medo do risco, no medo da concorrência, no medo da agitação social, no medo da inovação tecnológica e, em suma, no medo da própria modernização capitalista. Essa fixa rigidez e a violência visível e invisível que totalitariamente subjazia, ajudam a compreender a incapacidade histórica do antigo regime responder aos grandes desafios do pós-segunda guerra mundial. Recusou e reprimiu todas as oportunidades de democratização, reagiu ao desafio da descolonização e impondo ao país uma guerra colonial absurda e injusta durante 13 anos. E ao desafio do desenvolvimento económico e social e da internacionalização dos mercados, o Estado Novo e a oligarquia dominante, não podendo continuar refugiados na auto-exclusão autársica, optaram por um típico modelo de modernização conservadora, pautado pelas prioridades dos grandes grupos financeiros. Uma estratégia de crescimento não sustentado, sem justiça social distributiva, sem liberdades públicas ou sindicais e minado pelo peso crescente das despesas de uma guerra sem saída. Em suma, as elites políticas e económicas do Estado Novo, após uma ditadura de meio século do século XX português, feiavam todos os desafios do pós-guerra e, por consequência, feiavam na sua tarefa de modernizar o país. Ao colapso da transição para a modernidade, suceder-se ao impasse e à queda. A Revolução Portuguesa de 1974-75, esse abalo redentor, sem precedentes na nossa história contemporânea, deixou a sua essencial marca genética na democracia política que dela emergiu. Os direitos políticos e sociais, não otorgados, mas sim conquistados pela iniciativa revolucionária popular, continuarão a ser os mais difíceis de negar pela lógica normalizadora com que se deteve a Revolução ou pelas subsequentes e mais atuais lógicas pseudo-modernizadoras com que se vem tentado destruir o seu legado emancipatório. Seja como for, essa normalização haveria de traduzir-se institucionalmente até hoje, em termos reais, numa espécie de novo rotativismo ao centro e à direita, um monopólio rotativo instalado em bloco central da governação. Como a essa coligação rotativa é certo que com diferenças entre si, a aplicação ao nosso país das políticas neoliberais, que traduzem as novas estratégias de acumulação do capitalismo a partir dos anos 80. Todos sabemos o resultado económico e social disso, também em Portugal. Ganância especulativa e corrupção, financiarização e desprodutivização da economia, ataque frontal aos direitos do trabalho, aí está o Código de Trabalho, Bagão Félix Vieira da Silva, desemprego e precariedade sem precedentes, cerco privatista aos serviços públicos da saúde, educação e segurança social, privatização dos setores estratégicos da economia, corte no investimento público, aumento da desigualdade social, agravamento da distância dos padrões médios europeus de desenvolvimento. O país regardeu. Esse é o balanço. Adotadas à sombra de visões dogmatizadas e anti-económicas do equilíbrio orçamental, essas políticas, além do mais, foram a receita certeira para o desastre, a maior crise do mundo capitalista desde 1929. Verdadeiramente escandaloso é que, no seu rescaldo, os governos e os grandes interesses do capital financeiro, os responsáveis pela crise, não só nada corrijam quanto ao essencial dessas políticas que levaram ao colapso, como se aprecem a promover versões ainda mais agravadas das mesmas do que o atual PEC é o espejo. No fundo, com o PEC, pretende-se que os mais fracos e mais pobres, depois de que o seu trabalho, os seus impostos, os seus salários e contribuições sociais, sucessivamente diminuídos em termos reais, terem financiado as fabulosas operações de salvamento das instituições da predação especulativa, financiem agora, com novos e dramáticos sacrifícios, a recomposição das suas taxas de lucro. O PEC não é só uma agressão brutal, inútil e injusta contra os assalariados, os desempregados, os pensionistas, os jovens. É a expressão, é a expressão da falência de uma estratégia, de uma política, de uma classe, para a modernização do país. Sendo certo que o país não pode deixar-se vergar pela campanha de intimidação com que o atual Governo e os seus aliados à direita tentam impor o PEC. Não há verdadeira democracia política onde falece a democracia social e a justiça. E é por isso também que qualquer revisão constitucional que vá neste sentido e no sentido de agravar o que já existe é, do ponto de vista desta bancada, total e absolutamente inaceitável. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, a urgência do momento presente é a de criar as condições à esquerda para uma mudança de estratégia na resposta à crise a partir de um novo sujeito político e social de transformação. Dito de outra forma, é hora de refunir à esquerda a política e o Governo do país. A ciência e a arte que hoje desafiam o combate da esquerda são a de saber construir essa esquerda grande, plural, popular e socialista capaz de se constituir como alternativa de poder ao desastre económico e social que o PEC representa. E por essa via regressamos ao centenário dessa efémera e esforçada República, Primeira República, que colapsou precisamente aí. Na incapacidade de unir o republicanismo progressista e as forças populares num campo social e político apto não só a resistir à leva montante das sombras que historicamente se levantava, como a opor um programa alternativo de modernização democratizante do país. Ficou-nos, espero eu, pelo menos a sua lição. Saudemos, pois, a República e o fulgor da esperança que despertou. Saudemos a Revolução de Abril e as portas que Abril abriu. Esse é o nosso património. Vimos de longe e vamos para mais longe ainda. E anima-nos, e anima-nos para a dureza da jornada esse sentimento doce e vigoroso que é a saudade do futuro. Muito obrigado.